Quero uma sense de jogador profissional para o seu celular para que você amasse geral? Essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade nível 2x9, nível Turzin, nível Back, nível Cerol, nível Jogador de Emulador. Uma sensibilidade boa, muito, muito boa e muito, muito roubada, que serve para todas as armas. E caso você goste de acertar muito satisfatório e um tiro, um capa, essa sensibilidade é perfeita para você. Use-a com a arma que você quiser e se impressione com a facilidade que você vai ter ao utilizar essa sensibilidade. Quer descobrir qual é essa configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revela ela para você. E aí rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, quem vos fala seu drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade para você amassar dentro do Free Fire. A sensibilidade para que você consiga ter um nível de jogador emulador e jogador profissional. Jogador como o 2x9 que sobe capa de maneira muito fácil que aparece mesmo o cheat. Então, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para estar me dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje eu quero te mandar um salvezão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos e feras aqui do canal. Um salvezão para o meu parceiro User, um salvezão para o Cícero, um salvezão para o Evanildo Nazário e um salvezão para o Sylvie Desir, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma sua visão especial do drag, basta comentar a hashtag Go250k ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. E vou passar aqui agora para você, uma maneira muito fácil de você estar ganhando diamantes dentro do Free Fire, que é simplesmente ir assistindo os meus vídeos. Para isso, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado, porque quanto mais você comentar, mais aumentou a sua chance de ganhar. E o Surturo e Felizardo, que ganhou os diamantes do meu último vídeo, foi o meu parceiro Conor, que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns meu parceiro, muito obrigado por estar acompanhando o meu canal e por acompanhar o meu conteúdo. Vou começar a passar as configurações do meu vídeo de hoje, passando aqui primeiramente para você, as configurações na qual você vai estar utilizando dentro do seu jogo, para você conseguir subir bastante capa dentro do Free Fire. Essas configurações são bem básicas, mas bem importantes para a sua subida de capa estar ficando perfeita. A primeira coisa, é você estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela não esteja no Precisa em Mira, ou Controle Total, você vai estar colocando ela no padrão. O Indicador de Dano, você vai estar colocando no Novo. O Efeito Visual, eu recomendo muito que você coloque ela no Sem Sangue, principalmente para que você, deixe o seu celular rodando mais liso, principalmente se ele for um celular que trava bastante, assim ele diminuirá bastante os travamentos. E o tipo de mira, você vai estar colocando no Clássico. Vou passar aqui agora para você também, os melhores botões de tirar que vão estar ficando perfeitos para essa configuração. Ao todo eu vou estar passando aqui para você, três que vão estar ficando excelentes. Mas antes, eu tenho uma dica que eu recomendo e eu espero que você faça. Pegue as configurações do vídeo de hoje, e coloque no seu celular. Conta a mão de botão de tirar, que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Para assim, ser mais fácil de você conseguir se adaptar melhor com as configurações do vídeo de hoje. Essa é uma dica que eu espero muito que você faça, porque ela com certeza vai conseguir melhorar a sua adaptação e a sua facilidade em jogar com essas configurações. Mas de qualquer maneira, vou estar passando aqui agora para você os botões, que vão estar ficando perfeitos para essa configuração. Ao todo são três. O primeiro tamanho é o 52, O segundo tamanho é o 43, E o terceiro tamanho é o 36. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei, e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Desses botões que eu passei para você, o que eu mais gostei de jogar foi o segundo que eu passei. E vou te passar aqui agora, como você vai fazer, e a maneira correta de como subir capa com essa sensibilidade do vídeo de hoje. Lembre-se, a primeira dica, e a mais fundamental de todas, posicione a sua mira na altura do queixo dos seus adversários. Não coloque ela muito alto, nem muito baixa. Se colocar ela muito alto, ela vai passar os tiros da cabeça. Se ela ficar muito baixa, ela vai grudar no peito. Então, o ideal é você estar colocando a sua mira na altura do queixo, para ela ficar mais fácil de você conseguir subir capa e a sua mira travar. Essa sensibilidade, você vai estar dando uma arrastada forte e rápida para cima. Com isso, a sua sensibilidade vai travar na cabeça. Você pode acertar um tiro no peito propositalmente, para depois subir da cabeça, para ficar mais fácil caso você queira. Vou te passar aqui agora a sensibilidade, na qual você vai estar utilizando com as configurações do vídeo de hoje, e logo depois, vou estar passando para você as configurações que você deve estar utilizando no seu celular. Para assim, você conseguir deixar a sua sensibilidade perfeita, para você estar subindo o capa dentro do Free Fire. E bom, a primeira coisa que eu vou passar aqui para você na sensibilidade, é a sensibilidade da mira geral. Eu sempre gosto de estar passando ela, primeiramente, por ser a mira mais importante para você estar subindo o capa dentro do Free Fire. Você vai estar colocando ela no 97. Ela vai estar funcionando perfeitamente, para você conseguir acertar vários tiros com armas de um tiro e com armas de trilhares. UMP, M10, SVD, Desert, vão estar funcionando de maneira muito roubada com essa configuração. A próxima é a mira da Red Dot ou Ponto Vermelho. A mira da Red Dot ou Ponto Vermelho, com certeza é uma configuração fundamental, para você conseguir se desenvolver dentro do Free Fire. Mas, várias pessoas esquecem e não dão a devida importância para ela. Ela é uma mira muito boa para você estar conseguindo subir vários e vários HS. E basta você estar colocando ela no 91. Agora, vou passar para você a mira da 2X. Essa mira é uma das minas que eu mais tenho facilidade em estar subindo o capa dentro do Free Fire. E eu desejo muito que você tenha essa mesma facilidade e tranquilidade que eu. A mira da 2X vai estar ficando perfeita para você conseguir acertar só a HS nos seus adversários, seja na curta, na média ou até mesmo na longa distância. Agora nós temos aqui a mira da 4X. Muitos de vocês, meus inscritos, gostam bastante de jogar com a mira da 4X e sempre me pedem uma que funcione para todas as armas. Então, por isso, eu sempre faço isso para vocês. A 4X do vídeo de hoje está excelente, tanto para armas de um tiro, como para as armas de outro tipo. Você não precisa se preocupar. Mas a SVD está extremamente roubada e extremamente forte, para você estar acertando só a HS. E vamos estar colocando então ela no 93. A mira da WM, provavelmente você já sabe, se você me acompanha, mas ela é sempre mais baixa do que o normal, porque ela é uma mira controle total. Então, assim, vamos estar colocando ela no 45. E a mira da olhadinha, eu não vou estar passando para você, porque eu não gosto muito de estar utilizando essa mira. Essa mira não é algo que me auxilia em muita coisa, então, por isso, eu sempre deixo ela zerada no meu jogo. Mas você pode colocar em algum outro número distinto, caso você goste de utilizar ela. Quer ficar por dentro aqui de sensibilidades exclusivas que eu passo e trago aqui para você neste canal? Basta você se tornar um membro, clicando na opção Seja Membro. Nela, sempre posto sensibilidades exclusivas em que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro, torne-se um membro aqui do meu canal, clicando na opção Seja Membro. Vou passar aqui agora para você as últimas configurações da qual você vai estar utilizando agora dentro do seu celular. Para você estar acabando de configurar perfeitamente e estar deixando a sua sensibilidade para conseguir subir muito capa dentro do Free Fire. Bom, a primeira coisa que eu passo aqui para você, então, serão as DPIs. Vou passar agora para você as melhores DPIs que vão estar ficando perfeitas para essa configuração. Ao todo, vou passar para você quatro DPIs que vão estar ficando perfeitas. Para qualquer uma dessas DPIs que você estar utilizando, a sensibilidade funcionará perfeitamente para você estar acertando só a HS. Caso o celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo, para celulares que utilizam DPI e para celulares que não utilizam DPI. Como você sabe, eu vou passar para você aqui quatro DPIs perfeitas. A primeira é a 986. A segunda é a 778. A terceira é a 650. E por último, é a DPI 500. E essas foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPIs no seu celular e ela troca de número, diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque não afeta em nada na configuração. E as últimas configurações que você vai estar colocando aí é estar colocando a velocidade da escala de animação e transição da janela no 1.0. Essa opção fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, você vai arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e voltar 4 para a esquerda. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, você vai arrastar todas as para a esquerda, deixar zerada e voltar 2 para a direita. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, basta você arrastar todas as casinhas para a esquerda e simplesmente deixar a zerada no seu celular. E o atraso a tocar e pressionar, ou o atraso a manter pressionado, você vai estar colocando no médio. E esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou deste vídeo, deixe um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral, e se você for um inscrito bravo e um inscrito fiel, verifique-se o sininho logo aqui embaixo que está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro dos todos os meus vídeos.